Música 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 tá aqui ó vinha onde o meu drone tá aí quebra o cara tem um cara lá no aquário filha da do meu negócio na hora mas não tá dando ela tá virando na hora precisa vou não tira não quebrei que eu pensei que eu tava comigo eu pensei que eu tava com o tem um vácuo a velho cabelinho já o cadáver tá tinha um Ah, qual é a graça de jogar assim? Onde que tava o que te matou? Olha, ele tava corredor azul. Tinha um ninja marcando corredor. Nossa, eu sei, eu sei, eu tava mirado lá, acho que ele tava no cantinho aqui. O best tava aqui, da direita, nesse buraco aí que tá no chão, nesse canto do buraco, nesse canto. Tava ali. Caraca. Nossa, que timing, Cabo. Vai tomar uma. Caraca, narguilhão. Filha da puta. Ela não passou não. Cabo, só vai ficar esperando. Olha aí. Olha aí. Pestam 10 segundos. Vai, se eu pega. Cinco segundos. Pega. Vai. Vai. Não dá. Não dá o nível dele. Caraca. O limite foi atingido. Ou vocês querem fazer esse monte de montagem? Vamos tentar pegar os caras. Ou você pode também ir pro redor. O cara que ele fica no outro lado. Assim... Então vem aí. Vou entrar que ele largue ele então. E aí eu vou limpando aqui. Beleza? Vem que ele largue ele e vai limpado. Cadê o montanha? Vem cá Tem um monte aqui Tem um monte aqui Calma, vou controlar nada Não dá pra quebrar Eu só vou entrar quando tiver o controle de guitarra Eu posso entrar aqui quando tiver o controle de guitarra Quebrei o voo, hein? LESA, tá aqui no corredor, mano Sou fã de vocês, filho LESA, desce o vice Tem um cara aqui Tem um, tem um, tem um maestro Tem um maestro Tem dois caras no que bomb Nem ninguém no bomb botou Ah, ele vai me matar Calma Calma Matei um Ai, a Volk ainda tá aqui, mano A Volk tava costa, mano É um outro bombo Só que tava ficado Outro bombo Sobe em cima da cama, Odime, meu Deus Vai tomar sequestro ainda Deixa ela avançar, ela vai sair na sua Vem, vem, vem Avançou, avançou Aqui, aqui Relaxa, relaxa Se eu pegar não Eu morri, hein? A caveira tá meada A caveira tá meada A caveira tá meada Mata a foto agora Que isso, rapaziada? Meu Deus Eu vim, hein? Eu vim, hein? Eu vim, hein? Eu vim, hein? A foto ficou, hein? Olha esse A Valk só, né? A Valk só, né? A Valk só, né? Olha aí Vocês não viram? Ele matava a caveira Liga aqui Liga aqui Doce na liga Trabalho É... 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 Carregando munição Tem uma porta Acionando o Drone Vai Ó, o Pepe tem que vir Tem uma porta Qual porta? Tem três portas É... É... A grande... A porta É... Caralho, mano Essa porta tem que dar uma boa Tá, tá, tá Eu quero não Jager aqui Capitão na liga Eu tô ouvindo um barulho de C4 Eu tô ouvindo um barulho de C4 Eu tô ouvindo uma porta Tem uma porta Como eu faço? É... Ela tá comigo Tem três caras comigo Ah, ela tá aí? Tá, tá comigo Peraí, vou... Espeta aí Ela, Jager e... Se você estiver, vai tem jardim calma, tinha um jardim calma, tinha um jardim nossa, um prepare mano, esse cara é muito bom de ela matei o jardim? matei a ela eu olhei mano, não tinha cap não entrega, não entrega tem um cap que deu naquela porta nossa, eu olhei e não tinha cap essa menina é louca ela jogou 3 L em mim no mato dele só me deu 40 mil deitou? ganha muito chato nossa, que bala não dá cara pra ele eu não tô dando a cara lógico que tá, você tá abrindo nele tem rapel na erguilha, eu acho não sei tem rapel na erguilha, eu acho não sei bon dia atitude, faliola, falafelipala não deu como você tá de paralelo não deu como você 11 segundos 3, já é espatado nada enfim, eu não vou para falar alto rémoother né tá de rational Ah, eu não sabia que a montanha estava com o Ace, velho. A montanha e o Ace. Tem carro do bombe ou não? Tem carro do bombe ou não? Responde rápido. Do bombe ou não. Não, não. Não, não. Nós dois tiramos de baixo. Ah, vai. Ah, velho, me ajuda aqui. Isso. Caraca, eu peguei um 3K tão... Easy, velho. Tô bom, cara. O Ace principal. O Ace principal. Aí é grave. Ah, abre. Ah, meu Deus, mano. O cara tá comendo o principal até agora, velho. Matei. O Ace tá lá, Jardim. Tá. Me avisa se o... Matou o Ace? Matou o Ace? Matou o Ace? Ah, entrou. Caralho, mano. Ah, entrou. Cozinha, velho. Tá meado. Matou. Matou o... Tatiana? O... Montanha? Matei. Só a Ing. Ah, velho. Pô, ninguém... Ficou dois marcando o mesmo lugar, sério? Não, eu fiquei marcando... Banheiro. Fiquei marcando o banheiro, outro marcou o barril. Só que ninguém ficou marcando... Banheiro não precisava. Não, como é banho. Ah, tá abrindo o principal aqui. Principal não. Cozinha, velho. Nossa, mano. Quase saber que eu tava ali, tio. Ah, abriu a cozinha, velho. Não é a principal. Não sei de saber que eu tava ali. Não é a principal. Já é nada. Cozinha aí. Cozinha, Matheus. Varejo da cozinha. Ah, principal. É esse. Esse tá principal. Ah, velho. Ninguim... Nada... Esse tá o GeorgeKey. Esse. Ah, dá de esquerda. Ninguim tá muito meado aí no barril. Entrou, entrou. Não, mas entrou o banheiro. Não, não, não... Não, entrou o banheiro. Ah, viu? O que é que ele sobe, velho? Paseada, a cobertura é bem mais fácil, velho. AirJab plantado. Matei Jäger Ah que mentira velho Tem Frosch viu Tem Frosch cuidado Ah tá bom mano, tá bom, tá bom Peguei, peguei, peguei Boa Pega, pega Por que você não pegou velho Você não sabe É grave Embaixo é você, Matei Acredita Vasos Acredita no peço No clutch O cara não vai ajudar a calma A gente tem bala cheia na escada vai A gente tem bala cheia na escada vai Traxat, você que carregando O cara tem calma aí Não, mano, vocês não destroem ele Não, não destruiram o patão Eu nem nasci aí, mano Tá explicado porque tava com o parado Caralho 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 e foi mal e aí o meu e aí eu peguei o melhor em boa Calma, deixa ele passar, deixa ele passar Pinga um de montanha, tá? Amaro vai me pegar Amaro vai me pegar Ah, tô atirando o Jimmy e me matou Tá certo, cara, mano, você tá combatendo, tá bom Deixa eu ir pra algum lugar, mano Malas Malas, tem a Marufa, o deita Outra montanha Tão ouvindo o negócio É a mão, não tô falando não Tô atária, mano Vou com o tempo, só Não, deixa ele plantar, mano Não, deixa ele plantar, mano Não, deixa ele plantar, mano Não, você viu, eu ainda falei Não dá cara, não dá cara, não dá cara Que eu tinha ouvido a Nomad Ninguém guitarra Ah, eu vi ela Ela passou lá pro narguilho Banheiro limpo Ah, ela Ninguém Ninguém atrás da câmera, eu vou entrar Qual que é que eu desce? Qual que é o argebe ali? Não tem como, o cara tá cravado em mim Tem um Bench aqui Vou descer, tá, tá Eu vou descer Cuidado pra cá Matei? Matei o do Cessão Não, pode ficar sem achar Boa Vai, sua, sua Vem de novo, vai só Não Pega o Valkyrie por baixo Peguei Valkyrie por baixo Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem Não tem Ah, vai se eu der Porque vem me lá de mim, filha da puta Vem de novo Vai deixar outro bomb, ô, gilique Vai deixar outro bomb, ô, gilique Vai entrar, mano O cara vai defusando Pegou ouro, Adry Tá defusando, tá defusando Pera aí, não Pera aí, não Pera aí Boa Ganhamos, velho 9 e 1, 9 e 1, 9 e 1 Não, não, não Quase não, mano O cara é mal, tinha que pensar Da divisão, eu matei Não O cara, o cara foi É isso, Max Boa A melhor Olha esse skin do Capitão Cê é louco, cê é louco Olha isso, os terminadores Terminador, velho Vem pra Ainda não. Ainda não. Deixa ele. Tá, devinando. Peguei o ouro, dois.